Hoje, por volta das 14h30, conseguimos finalizar as diligências pertinentes ao inquérito policial em andamento que apuram as lesões sofridas pela senhora de 27 anos, que no último final de semana, através das redes sociais, foram expostos vários vídeos mostrando o autor do fato agredindo moralmente, verbalmente e fisicamente aquela pessoa naquela determinada localidade. Então foram ouvidas testemunhas oculares, o autor do fato foi devidamente interrogado e consequentemente agora iremos encaminhar o inquérito policial, indiciando mesmo pelo crime de lesão corporal para o Ministério Público, que é o Poder Judiciário, para as providências cabíveis de direito.